O que eu falo, feito pedra, mitos, são meus imutados De copo ao fardo, dançado no fogo No livro dos meus dias, este capítulo final A página do fim O livro dos meus dias, este capítulo final A página do fim O livro dos meus dias, este capítulo final O livro dos meus dias, este capítulo final